E aí galerinha do YouTube, estamos aqui para mais um vídeo Pessoal, nesse vídeo aqui eu vou fazer algo inusitado Vou tentar fazer um react aqui de um Hunter God X God X, God X Vou tentar, tipo assim, dar a minha visão Sobre as builds das classes que eu jogo Porque, na minha opinião, algumas das builds eu não usaria Mas é só a minha opinião, é só a minha visão Posso estar errado também Não é como se eu fosse o dono da razão Mas essas builds não são as que eu uso E não são as que eu usaria E bora para o vídeo Bem pessoal, aqui estamos no vídeo Ele é um vídeo meio vertical, talvez Pelo formato das imagens que ele pegou Mas eu vou deixar ele aqui Ele lateral mesmo, ele é horizontal Para combinar com o começo do vídeo Bem, falando que também Isso aqui não é treta, nem nada Eu gostei desse canal aqui É um player lá da Vikings Tem vídeos bastante legais Vídeos de EVG, recomendo o canal Apenas uma discordância aqui E também para melhorar o debate sobre as builds Porque build é uma coisa de pessoa para pessoa Pessoa escolha a build que quer Também tem a ver com a guilda Com os buffs que você tem ou não tem Então, tipo assim Você ver apenas um vídeo E achar que essa é a melhor build Não, você tem que ver vários vídeos Para você ver qual é a build que você quer Bem, ele já começa aqui com o Cássique Mágico Bem pessoal, eu pausei aqui para mostrar a build Podem ver pela build aí Que ela não upou o sopro dos espíritos Isso é um bastante erro Da build Por isso que eu não usaria ela E ela upou em vez disso Reflexos dos gatos Bem, deixa eu ver aqui De onde ele tirou mais pontos Porque ele nem upou reflexos do gato Ele upou cura ainda mais Porque tipo assim Eu fiz uns comentários aqui Inclusive deixei Fez esse textinho aqui Para relembrar alguma coisa Que talvez eu perca aqui falando E eu nem falei sobre isso Ele upou cura Cássique Nenhum cássique precisa upar cura No PvE Precisa hoje no PvP Porque tem relíquias Para o cássique Que ajudam muito nisso Tem o pote cura Castelo Que também ajuda bastante nisso O cássique já se cura bastante Sem precisar upar a skill de cura A skill de cura Só para o PvP mesmo Talvez seja boa E olha lá Também eu não conheço Muitas builds de PvP Porque eu geralmente Usa builds de GVG Para o PvP Mas bem Além, claro Da cura Ele não upou O Sopro dos espíritos Que é a principal skill De dano focado Do cássique Então Todo cássique Eu recomendo para todo cássique mágico Que upe ela E sobre reflexos dos gatos Também acharia bom upar Só que em vez de tirar Skill do Sobre do Espírito Que é a principal skill de dano focado Eu tiraria Do auxílio dos clãs Que é essa aqui Verdinha aqui Porque o auxílio dos clãs Ela dá penetração Dá defesa Dá crítico Mas se você prioriza Precisão Em vez de dano Seria melhor Tirar dela No auxílio dos clãs Agora bora para a próxima Chama Bem, o engraçado É aqui nesse vídeo Que ele fez Pessoal Olha só Ele inverteu a ordem Ele botou primeiro a build PVP Depois a PvE Ele disse que um era outro Tá vendo aqui Mas bem Falando da build PVP Apesar desse errinho aí Que todo mundo erra Eu também acho que Talvez eu fiz esse em algum vídeo Mas algum errinho assim De edição Falando das skill base Tudo tá certo Isso aqui é o que eu boto No meu shaman também Isso aqui Todo shaman que é suporte Deveria usar também Que é skill de buff De defesa E a skill de cura Pra PvE É claro Agora Sobre as outras Falando basicamente Dessa aqui Essa build Quase perfeita Essa build aqui É uma build usual Uma boa build Eu usaria essa build também Mas só que eu não uso ela Porque eu tiraria Esse ponto aqui Da mão dos ancestrais Que é essa skill aqui do meio Que parece uma luzinha E tiraria um do totem de cura E botaria nessa daqui Que é do lado do totem De fraqueza Que é a purificação xamânica Que ela dá Ela dá O que o coro era antes Do nerf O coro do cacique era antes Ela dá muita diminuição De dano Ela dura menos Mas dá muita diminuição De dano Além de Claro Tirar os debuffs Inclusive stun Então É uma habilidade muito boa Pra um shaman Talpano Mas é claro Se você quiser essa build Também use É uma habilidade muito boa Pro xamã Ela cura mais Por causa do totem E o Mão dos ancestrais Ela Depois que dá Ela é o puxão Ela dura mais um pouquinho Lá Aquela escudinha Que lhe dá Bem pessoal Falando aqui Cacique híbrido Talvez eu come Exemplar Esse daqui E bem Falando Logo Falando primeiramente Do exemplar Que esse cacique aqui Tá mais pra físico Do que híbrido Apesar dele ter um dano Mágico Bom Ele Tá mais pra cacique físico O dano Dele Mágico Eu não acho que é considerável Pra ele ser Um cacique híbrido Eu vou botar na tela aí Um exemplo de cacique híbrido Pra mostrar O que eu acho Que seria um cacique Híbrido Ao invés de ter Muito mais dano Físico Ter um dano Mágico Físico Balanceado Ter um pouco Dos dois Ter muito dos dois Na verdade Mas é um bom cacique sim Ele deve dar bastante Dano focado Apesar de Dano em área Não dá tanto assim Quanto um cacique Mágico Um cacique híbrido Na concepção Que eu acho Aí aqui tá A build dele Essa build aqui Falando aqui dela Eu achei ela melhor Do que a build Do cacique mágico Presidado nesse vídeo Aqui Apesar daquela build Lá Também ser boa Não Quer dizer Ser funcional Não sei se é boa Pro cacique mágico Porque talvez Não o pano sopro Não dê tanto dano Assim Mas pelo menos Tenha precisão Mas essa aqui Eu achei bastante boa Nas skills iniciais Aqui Um cacique híbrido Até mesmo pra físico Já que o sopro Dos espíritos Que é essa branquinha Aqui Ela tá Pra cacique físico Também Só que Ela tem um defeito Essa build aqui Não pôr coro O coro Eu Eu mesmo Lá no No início Da atualização Eu achei que Não iria servir mais Mas serve sim Ainda mais Quando o HP Tá baixando E vai acumulando As diminuições De De dano Pelo HP Vai Diminuindo bastante dano Vai servindo Bastante Então salva bastante O coro ainda Apesar de eu não ser O que era Antigamente Então vale a pena Simpar o coro E ele Em vez disso Ele pôr Auxílio dos clãs Que tá muito bom Hoje em dia Auxílio dos clãs Pra cacique Só que Em vez Desculpa Entre auxílio dos clãs E o coro Eu parei o coro Botaria Tipo assim O coro Inverteria Essa ordem aqui Ou então Tentaria tirar Algum ponto De outro skill Já que ele não tem Tanto dano mágico Eu tiraria Algum ponto Do exército Que é a skill De dano em área Tiraria um pouquinho De ponta Do exército Tentaria equilibrar Aqui Entre essas três skills Talvez O coro O exército E auxílio dos clãs Nessa build dele Porque a build Você também tem que ver Com o seu set Mas eu não achei Uma build tão ruim não Claro Ele não vai estar Tão resistente Assim Por exemplo No templo mítico Talvez ele não Aguente tanto Lá no final Mas vai dar Bastante dano É um build Que em certas DG Que dá Bastante dano Tipo Coliseu Que tem Bastante bosses É uma build Bastante boa Pessoal E aqui Para finalizar Charmer Que é A que eu upei Recentemente Bem Eu não sei se essa build Aqui já era Que ele usava Antes da atualização Do prisma Que agora o prisma Ele está dando Dano físico também Mas ele não upou o prisma Bem Cada um escolhe Como que é Você pode upar a cura Pode upar o prisma Eu escolhi Upar o prisma Para dar um pouquinho Mais de dano Mas está aí Essa build aqui Inclusive poderia ser Antes da atualização Por eu não ter upado o prisma Aí O defeito Dessa build aqui É ele não ter upado Essa habilidade aqui Que deixa eu ver Eu esqueci o nome dela De novo Benção Sobrenatural Essa habilidade Benção Sobrenatural Também comete esse erro De não ter upado ela Inclusive ela Antes da atualização Era a mesma coisa Então mesmo se essa bicha Aqui for mais antiga Ele já Vinha cometendo esse erro Como eu Vários outros Tinham cometido Que é não upar ela Porque Bem Ela pode durar pouco Você com Cajado Você usa ela de Cajado Depois troca Para massa Mas ela ajuda Bastante no boy Tipo assim Para bater de início Porque ela aumenta Muito o dano Que nem Tipo assim Aquele primeiro ataque Do hug Quando ele fica invisível Só que Dura mais tempo Dura 30 segundos E não só o ataque inicial Bem Então é isso Pessoal Esses foram os pontos Que Eu tenho a comentar Dessa bicha aqui Ele poderia Tipo assim Tirar Três pontos Daqui da cura E botar aqui Talvez terá Um ponto da águia E botar aqui Na bênção Para dar um pouquinho Mais de dano Ou sei lá Só sei que a bênção Ela é muito boa De se upar Mesmo Três barra Três barra Quatro Talvez Não sei Só sei que Eu hoje em dia Uparia a bênção Em qualquer build Pelo menos Três barra Quatro E aqui não Tá upada Então Eu não usaria Essa build Eu também Uparia a prisma Apesar de ser preferencial Depende também Do quanto dano Mágico você tem E também Do quanto você quer Sustentar o charmer Na cura Porque o charmer Ele também Cura pelo vamp Ele pode usar um pote Ele pode Tipo assim Fazer os dogs Tancarem Que é o principal O charmer Ele em si Ele não tanca Tanto Quanto os dogs Ele simplesmente Vai tacando os dogs E os dogs Que tancam Para ele Esse foi o vídeo Pessoal E até a próxima Tchau 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 Tchau